Boa tarde caríssimos e caríssimas internautas, diretamente do estúdio da Vega Produtora, sob o patrocínio do César Felizbino, que é o proprietário da Vega Produtora, nós estaremos agora, adoravante, desenvolvendo uma série de programas denominados Incursões Metapsíquicas e Parapsicológicas, enfatizando naturalmente o poder da mente humana, atuando através da nossa consciência no nosso dia a dia. Por isso, hoje escolhemos o tema Os Poderes da Sugestão. Por quê? Os Poderes da Sugestão, tendo ela como sendo um dos melhores meios para influir na mente subconsciente, obviamente a sugestão, denominamos assim como um comando sutil, capaz de, através da mente subconsciente, conduzir os nossos propósitos e a nossa vida no dia a dia. Então, o poder sugestivo da mente, quando nós intercedemos na mente subconsciente, esta só raciocina dedutivamente. Tudo o que nós comandarmos, tudo o que nós dissermos, ela obedecerá. Portanto, temos que tomar muito cuidado, porque desde que nós levantamos, até no momento de adormecer, o mundo é muito sugestivo. São muitas as propagandas, os programas, as conversas, os diálogos, e tudo isso está influindo na nossa mente subconsciente. E como nós dissemos, a mente subconsciente, ela, se você aceitar tudo o que lhe falam, como elas só raciocinam dedutivamente, assim vai ser. Então, o que você disser à tua mente subconsciente, é uma ordem determinante para que as coisas passem a acontecer. Existem duas situações com relação à sugestão. Existe a heterossugestão, que é a sugestão externa, aquela que as pessoas, os ambientes, as propagandas, meios televisivos, rádios, etc., nos inoculam, introduzem. E por isso, nós temos que ter um filtro e sabermos separar o joio do trigo. Porque, como nós falamos, se tudo o que você fala por subconsciente ou inconsciente for aceito, passa essa ideia a prevalecer. Então, a pessoa, muitas vezes, não raciocina adequadamente e não separa o ruim do bom. Então, nós precisamos estar sempre atentos a esse poder da heterossugestão, que é externa, e da autossugestão. A heterossugestão é poderosa e nós precisamos, então, saber fazer o filtro e separar o bem do mal. Com relação à autossugestão, é muito importante. E momentos interessantes para você desenvolver a autossugestão são quando a mente está relaxada, tranquila. Quando você faz um período de relaxamento, se autossugestiona, medita, se aprofunda na tua consciência, Essas ideias que você inocula, você introduz, são muito importantes. A autossugestão é poderosa e pode trazer muitos benefícios quando você utiliza de uma maneira adequada essas ideias que vão realmente somar no dia a dia. Então, pela manhã, quando você levanta, que você faz a tua prece, que você faz a tua elevação, e você pode visualizar para o dia, um dia de muita alegria, um dia de muita produtividade, assim como a noite, quando você vai deitar, no relaxamento habitual que você faz, antecipando o sono, é um momento também oportuno para você fazer determinações para que a tua mente subconsciente atue sob inspiração divina. E tudo o que você desejar e projetar, poderá acontecer. Dizem que Einstein, não é? Ele ia dormir, ele raciocinava, pensava 99 vezes sobre um problema, e depois ele ia dormir. E a noite, durante a noite, em estado de sono, ele recebia, muitas vezes, intuições que no dia seguinte resolvia, fechava em 100% daquela necessidade de resolução de um problema. Então, é importante você ter boas sugestões para o teu subconsciente, a fim de que ele autodetermine aquilo que vai ser como você desejar e como você merecer. Agora, passando para um segundo tópico, nós vamos falar sobre o efeito placebo. O que é o efeito placebo? É um exemplo típico de como funciona a sugestão através do efeito placebo. Num clube esportivo, uma equipe, dividiram em duas partes. Para uma parte da equipe, ministraram anfetaminas, drogas, para dar mais resistência e combatitividade, mais desempenho, através do processo das drogas ministradas, e desenvolver melhor o desempenho dos atletas. E para outro grupo, foi ministrado placebo. Só que os grupos não sabiam aos quais era ministrado o placebo e aos quais era ministrado a anfetamina. Então, não se sabia. Aí, o que ficou demonstrado? Que o efeito placebo daquele grupo que recebeu esse simulacro de medicamento, ele atuou muito melhor, com melhor desempenho, do que o grupo que recebeu, de fato, as drogas e as anfetaminas. Esse grupo que recebeu as anfetaminas demonstrou 88% de resultado. E o grupo, o outro grupo que recebeu só o placebo, teve um resultado de 132%. Placebo é uma palavra que vem no latim e quer dizer prazer. Isso foi desenvolvido com relação à medicina, que, às vezes, faz esses testes para verificar o quanto a mente é muito mais poderosa do que a própria droga ou medicamento ministrado. Eu tive um amigo que era médico e que ele sempre me dizia Oswaldo, eu tenho vontade de abandonar a profissão, porque eu recebo clientes que eu percebo que o problema, eles estão psicosomatizando uma doença, e que não tem nada no físico, por enquanto, que ainda não determinou, mas eles sentem mal-estar, etc. E se eu simplesmente explicar-lhes que a conduta psicológica e mental deles seria suficiente para resolver o problema, não os satisfaz. Eu preciso ministrar um placebo para que eles digam Ah, o doutor me deu um remédio. Então, quando eu dou alguns medicamentos inóculos, como um melhoral, um melhoralzinho, alguma coisa assim, bem, que não tenha maiores problemas, né, e conotações negativas para a saúde do paciente, e ele acha, então, que ele está sendo realmente bem atendido. E se eu não fizer isso, o doutor não presta. Então, veja como as pessoas, elas são influenciáveis através do poder da sugestão. Uma outra situação, sugestões positivas, elas têm mais força do que as negativas. Então, nunca nós devemos dizer, eu não posso, eu não tenho, porque você tem, você sempre terá, você tem possibilidades. A palavra non, que vem do latim, não, que vem do latim, no latim, N-O-N, tanto faz, de trás para frente, de frente para trás, ela vai replicar uma situação negativa. Non, non, non. Ninguém gosta dessa palavra. Essa palavra é muito ruim, e você sempre deve procurar e evitar pronunciá-la. porque o não, ele, inclusive, atua no subconsciente como um inibidor. Ele vai bloquear, não vai permitir que você chegue aos teus objetivos. Então, você jamais deve dizer assim, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça agora, quer dizer, amanhã não terei dor de cabeça. Não, tira a palavra não. Pensa assim, amanhã estarei bem, e minha dor de cabeça estará superada. Isso o subconsciente aceita melhor. As sugestões mais positivas e permissivas são mais adequadas para que realmente a sugestão funcione a nível subconsciente. Outra situação, não se deve insistir muito com o subconsciente, nem fornecer-lhe muitos detalhes com relação à sugestão. Seguindo apenas uma lei da frequência. Então, o que quer dizer isso? Você não deve insistir toda hora, todo momento, com sugestões repetitivas, porque o teu subconsciente vai vacilar, vai dizer, poxa, mas essa pessoa não está sabendo o que de fato ela quer. Então, quando nós queremos uma coisa, nós determinamos, aquilo fica realmente como uma ordem para o subconsciente. E a gente pode praticar, como já falamos, pela manhã, um horário bom, mas à noite melhor ainda. Quando você vai dormir, você inocula ou introduz essas ideias para o teu subconsciente, a fim de que aquilo que você pretende vá, no momento oportuno, e conforme o teu merecimento, acontecer. Então, o interessante seria, por exemplo, durante sete dias, você fazer aquela sugestão com uma frequência diária. Depois de sete dias, você pode reduzir, você pode fazer as segundas, as quartas e as sextas. Passada a segunda semana, na terceira semana, você pode sugerir apenas às quintas-feiras. Aquela ideia sempre sendo replicada até que se consuma e se realize os teus objetivos. Depois, você abandona aquela ideia, como se diria assim, você escreveu uma carta, você não pode segurar aquela carta, você tem que pôr na caixinha do correio para que realmente aquilo seja despachado. Assim é a sugestão. Uma vez determinada, com toda a confiança e automotivação, vai acontecer absolutamente aquilo que você deseja. Existem situações, na minha vida eu vivi uma situação com relação ao poder da sugestão e da visualização criadora. É um exemplo, um exemplo que me marcou muito porque eu, em 1980, eu tinha um Fusca 1976, mas sempre aspirei a ter um carro melhor. E o carro da época era o Corcel 2. Era lindo, eu gostava e tal. E aquilo foi se inoculando, se infiltrando na minha mente, mas eu via que a possibilidade de chegar a adquirir um carro daquele era assim bastante remota. Entretanto, passado algum tempo, um ano ou dois dessa minha sugestão, acho que um ano, porque o carro era 79, e eu estava no ano de 80. Veio um amigo do meu pai, que tinha uma autoescola, e ele estava fechando essa autoescola. E ele tinha esse automóvel que ele comprou com o objetivo de fazer aulas. Mas como perdeu a finalidade, ele queria um carro mais barato e queria uma compensação financeira. E também ele estava pagando aquelas prestações com um relativo atraso. consequência, foi lá na minha casa, jogou as chaves em cima da mesa e quis fazer o negócio. Então eu interpelei, não, você vai fazer um negócio melhor lá, eu não tenho disponibilidade financeira, eu só tenho o meu carro e posso assumir as suas prestações. Só isso, não posso te dar esse montante que você quer, que ele queria lá uma importância X para realmente ser um bom negócio também para ele. Eu disse, olha, infelizmente, eu não tenho condições. à noite ele voltou, tentou vender o carro, não conseguiu, voltou e jogou a chave em cima da minha mesa e disse que o carro era meu. Simplesmente transferi o meu Fusca para ele, ele me transferiu o Corcel e eu assumi as prestações porque era um consórcio e estava com 3, 4 prestações atrasadas. Veja, então aquela sugestão que eu dava à minha mente com o poder da visualização criadora foi se introduzindo de tal modo que as próprias leis cósmicas universais, a consciência divina me trouxe esse benefício. Então, nós temos esse exemplo. E outra situação, sempre devemos trabalhar uma sugestão de cada vez. Quer dizer, se você começar a embolar, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, isso vai confundir a mente subconsciente. Muitos detalhes atrapalham. Então, você tem que ter aquela ideia bem clara, bem concisa, definida para você transmitir o teu subconsciente com o poder que ele tem, o poder divino da realização, que assim se faça. E assim será. Você deve insistir, por exemplo, se às vezes você quer adquirir um imóvel, adquirir, ter outros propósitos, uma promoção no emprego, evidentemente que você tem que, paralelamente, fazer por merecer. Mas, a motivação e a confiança serão determinantes. Quando você se apaixona por algo e coloca aquilo no teu subconsciente, assim vai ser. Então, nós temos esse processo da mentalização, da compu... aquela mentalização, aquele desejo muito forte vai levar a uma compulsão e, finalmente, a uma realização. Então, esse é o caminho que o subconsciente nos conduz através desse poder divino de manifestação interna da nossa mente. Outra situação. Nosso subconsciente, ele sempre transformará uma sugestão geral numa situação específica. Por exemplo, eu posso dizer assim, como dizia Émile Coué, ele dizia, um farmacêutico francês, que se dedicou muito ao estudo da autossugestão e, estudando esse poder, ele dizia que, na autossugestão, você deve pensar todos os dias o seguinte, todos os dias, a todo momento, estou ficando cada vez melhor. Todos os dias, a todos os momentos, estou ficando cada vez melhor. E isso serve para, e todas as minhas atividades serão exitosas. Então, se você tem um negócio, se você tem uma situação comercial ou pessoal ou de vínculo empregatício, você pode sempre melhorar naquele aspecto, ou até familiar, familiar também, você pode sempre melhorar no relacionamento com situações e ideias exitosas, quando você as mantém e você vai transformando isto numa realização. Emílio Coué também descobriu duas importantes leis sobre a sugestão, que é a lei do efeito contrário e a lei do efeito dominante. A lei do efeito contrário é aquela que nós já falamos, não se deve dizer não. O sujeito vai fazer algo e já pensa, poxa, mas será que eu vou poder? Eu acho que eu não tenho essas condições. Pronto, ele já inibiu-se, ele já vetou o processo, já fechou as portas para o subconsciente resolver o seu problema. Não, pense sempre que tudo é possível, que não há limites para a mente humana, o poder ilimitado da mente humana. Anthony Robbins, um famoso autor americano, colocou muito essa questão. Ele próprio, através da programação neurolinguística, conseguiu se transformar e com o seu exemplo, observando os outros também, do sucesso das pessoas, com esse sucesso das pessoas, atuando de modo a produzir um efeito sugestivo na sua mente, Anthony Robbins tornou-se um famoso autor de obras magníficas que nos ajudam a nos entender e como funciona o poder ilimitado da mente. Bem, então, esse efeito contrário, realmente, não devemos nunca dizer que não podemos, que não sabemos, que não isso, e não aquilo. Tira ou não. Tudo nós podemos, temos a capacidade. Desde que nos preparemos, desde que depois tomemos as providências, tudo é possível, a mente tem essa capacidade. Então, não devemos colocar quaisquer limitações. É como as pessoas acham, ah, eu não sei matemática e tal, na hora que vem um exame, uma prova, um teste de matemática, já ficam tremendo nas bases, e já bloqueiam, então, o processo. Não, pense sempre que você pode, e que você pode ir muito além, com relação ao desempenho na matemática, ou em qualquer outra ciência. pode ter um pouco mais de dificuldade, porque existem os mais aptos, para as ciências, para as ciências, como se diria, exatas, outros para as ciências sociais, outros para as ciências, para a arte, mas, enfim, facilidades inatas que as pessoas podem ter, entretanto, a sugestão vai fazer com que você supere qualquer problemática, adversidade, ou dificuldade que você tenha. Então, lembre-se, o não é inibidor, nunca usem o não. Sempre sim, eu posso, eu posso, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos meus amigos, com a ajuda dos meus familiares, com a ajuda dos meus chefes, dos meus diretores, eu sempre poderei. E se você pode, a gente subestima a nossa capacidade. Por isso, essa sugestão tem que ser sempre positiva, sempre dentro de uma permissividade, que nos dê uma flexibilidade, para que a mente aceite a sugestão como algo, como um remédio mesmo, para a nossa consciência. Observem que nós, durante 24 horas por dia, estamos, a consciência nos acompanha, seja no nível subconsciente ou no nível consciente. No nível consciente, com as fases objetiva e subjetiva. Objetiva, pela percepção exterior. Subjetiva, pelas reações internas, a mente externa. E, pelo subconsciente, quando nós adormecemos e nos entregamos a Deus, porque a parte física, o cérebro, precisam descansar. Entretanto, a mente, a mente que vai atuar, esse subconsciente, jamais ele entra em estado de dormência. Ele está sempre atuando. Todos os órgãos, toda a recomposição física, psíquica, está sendo, nesse momento do sono, recompensado. Então, o subconsciente é uma mente que nos acompanha 24 horas por dia. E, podemos dizer, então, que a consciência, no sentido global, nós temos que ter 8 horas para descanso, 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho. Sono, lazer e trabalho. Então, é fundamental esses ciclos que se complementem a fim de que você tenha uma saúde e muita paz. E, a sugestão, sempre, tudo que eu vejo, olho, está influindo na minha mente subconsciente. Devo ter sempre isso em mente. Por isso, é importante bons ambientes, bons amigos, vida saudável, vida correta, aceio, dieta, exercícios, tudo isso, bons pensamentos positivos, boas leituras, boa música, porque, com tudo isso, eu estou infiltrando na minha mente subconsciente um poderoso, poderosos ingredientes que vão contribuir para o meu harmonium, para essa homeostase tão desejada, para o meu equilíbrio. Quem tem a homeostase e, com todas essas providências, pode influir no sistema nervoso autônomo e, consequentemente, no sistema nervoso central, tem uma vida muito tranquila e equilibrada. é o autocontrole. Aí, entra a paz profunda dos rosacruzes, dos meditadores, dos iogues, e é através desses efeitos sugestivos para a nossa consciência que nós estamos alimentando um processo que nos levará à felicidade, à paz profunda, ao amor, à alegria, ao namastê. Enfim, ainda podemos falar sobre a sugestão que a melhor forma de você incorporá-la é em estados de relaxamento e receptividade. Você fica muito mais receptivo. Portanto, ondas alfa e zeta, alfa de 8 a 13 hertz por segundo, ou vibrações por segundo, e zeta de 4 a 7, um pouquinho mais dormente. Mas em estado alfa, que você está naquele estado de vigília, acordado, mas super relaxado, tranquilo, e em paz profunda, ali você encontra os elementos para trabalhar o teu subconsciente e levar para, introduzindo esses conceitos e ideias sugestivas que você deseja para a sua vida. Então, dentro desse processo de receptividade, de relaxamento, passividade da mente objetiva, favorece o subconsciente e que vai depois atuar com a mente entre global, consciente, subjetiva e subconsciente, no sentido das buscas de valores maiores, de conquistas, de realizações. Agora, também devemos ter em conta, a sugestão não fará efeito em nossa vida se nós não correspondermos aquilo que sugerimos. Então, eu não posso realmente, se eu não tiver tudo aquilo que já previmos aqui, aceio, cuidados, trabalho, dieta, pensamentos positivos, eu não vou conquistar o sucesso, porque eu estarei contraditando com os princípios divinos da mente subconsciente. A mente subconsciente é como, digamos assim, a mente objetiva com relação à mente subconsciente é como um iceberg, um grande iceberg, onde lá na pontinha, a florada que você vê, naquele ápice, você vê a mente objetiva, pequenininha, lá naquele pedacinho, mas lá na profundidade daquilo que você não está vendo, lá naquele iceberg estão contidos, fazendo um comparativo, uma metáfora, todo o conteúdo que durante toda a vida, desde o teu nascimento, e para quem acredita em vidas passadas, até de vidas passadas, todo um processo, toda uma situação de conhecimento que essa mente divina subconsciente tem. Portanto, com poucos detalhes, com boa vontade, com desejos sinceros, você pode conseguir tudo aquilo que você quer na vida. Esse é o poder sugestivo da mente que nós trouxemos hoje. E também, veja, existe uma palavra muito importante, quando vocês estiverem passando por alguma dificuldade, pensem, isso passa. Porque a palavra isso, ela é fundamental, ela vem desde os primórdios da nossa consciência coletiva primária. Segundo Freud, segundo Jung, esse isso, ele está arraigado na nossa mente subconsciente. Ele já vem como uma formulação, como um protótipo, um modelo que nós devemos sempre repetir. Isso passa. E todas as dificuldades passam. Esse efeito sugestivo do isso é fundamental. Então, quando as vezes a pessoa vai no médico e o médico começa a contar, falar que não, que a doença não tem jeito, que isso, que aquilo, não é correto. Correto é pensar assim, isso passa. Porque existe o neocórtex cerebral, que é a parte racional da mente, ligada ao processo do super ego, que é responsável pelas morais, pelos tabus. Então, se você, e por final, o isso, que está profundamente arraigado no teu subconsciente. se você fizer essa trilogia correta, a utilização disso, qualquer conflito é eliminado, porque os conflitos começam a ser gerados aí, na dúvida, na desconfiança, no super ego exacerbado, uma moral, às vezes, muito em conflito com o raciocínio, e com isso, aí, realmente, torna-se problemático. Mas as doenças psicossomáticas, elas começam por aí, e também podem ser eliminadas por aí. Pensando positivamente, adequando ao super ego, ao moral, aquilo que você aspira e deseja, que seja assim da melhor forma possível, e o isso, isso passa. Tudo na vida tem um momento. Então, se você está passando por alguma adversidade, pense, isso passa, e vai passar, e vai ser tudo como você determinar. Você tem o poder criativo da mente. A nossa mensagem para hoje ficou dentro desse processo. que nós trouxemos, porque vamos abordar outros temas, e o próximo, na próxima semana, na próxima quarta-feira, certamente, com o nosso estimado César, da Vega Produtora, nós vamos desenvolver o tema intuição, os poderes intuitivos da mente. Por hoje, nós fechamos o programa, agradecendo a atenção de todos, o nosso muito obrigado, e sempre à disposição, também, através dos nossos canais. Muito obrigado. e aí Legenda Adriana Zanotto